vejam só o tamanho do ovinho que está sendo produzido aqui pelas galinhas como eu já falei que aqui eu fiz uma mistura de raça galinha sedosa com galinha nagasaki então veja só se eu hoje não tivesse postado vídeos falando para vocês que esse ovinho era ovinho de uma galinha vocês não iria acreditar né muitos poderiam até dizer que era ovo de qualquer outro pássaro é de qualquer outro pássaro porque o ovinho é tão pequeno é um ovo azul ladozinho que você não iria entender é você chegava iria iria dizer que era ovo é de qualquer outro pássaro mas nós estamos aqui já o quarto ovo é que a galinha tem produzido aí eu creio é que quando for tirar filhotes né vai tirar uns vai ser uma ninhada muito grande né vai ser os pintos vai ser tão grande vai ser enorme vai ser igual um avestrui para dizer o contrário né acho que vai ser um pintinho bem pequenininho é e quando tirar esses pintinhos é eu vou fazer com certeza um vídeo para mostrar né tamanho dos pintinhos então nessa hora é o que eu peço a vocês que estão assistindo no canal é continue assistindo no canal é continue é é se inscrevendo no canal é no meu canal do youtube também é deixe o seu joinha né deixe o seu joinha é seu joinha e compartilhe compartilhe né que eu vou fazer mais vídeo é nome de jesus que deus venha abençoar a todos